Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Em meio da senhora Renata Francisca Miranda, propondo criar um projeto de lei que estabeleça punição para quem colocar fogo em quintais e calçadas, pois isso afeta a qualidade do ar, além de risco do fogo se alastrar. Oficio do Instituto Estadual de Floresta, encaminhando resposta ao requerimento nº 10.773, barra 2022. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 113, barra 2023, em primeiro turno, de autoria do deputado Dr. Jean Freire, que obriga os pet shops, as clínicas veterinárias e os estabelecimentos congêneres a fixar cartazes que facilite e incentive a adoção de animais. Indago à relatora, deputada Bela Gonçalves, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidenta. Bom dia, deputada Ale Portela. Bom, o meu parecer em primeiro turno ao projeto de lei nº 113, de 2023, dispõe o seguinte. De autoria do deputado Dr. Jean Freire, a proposição em epígrafe obriga os pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres a fixar cartazes que facilite e incentive a adoção de animais, distribuídas comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O projeto foi apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, então, a matéria essa comissão, para que sobre ela seja emitido o parecer de mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Fundamentação. Podia ter água, não é? A proposição sob análise busca facilitar e incentivar a adoção de animais por meio da obrigação da fixação de cartazes informativos em pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria objeto da proposição não se insere no âmbito daquelas de iniciativa privada que se refere ao artigo 66 da Constituição do Estado. Por essa razão, a iniciativa legislativa, nesse caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do artigo 65 da Carta Estadual. Assim concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma apresentada. Quanto ao mérito, salientamos que o projeto trata de matéria importante, especialmente na atualidade, tendo em vista o reconhecimento crescente de direitos relacionados à proteção dos animais e o fato de eles estarem cada vez mais inseridos nas relações pessoais e familiares da sociedade. Importante destacar que, a partir de 2019, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável assumiu a competência de proteger a fauna doméstica, passando a desenvolver políticas públicas voltadas ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida, ao combate ao abandono e maus-tratos contra animais domésticos, de identificação e cuidados com a sua saúde e seu controle populacional. Nesse contexto, segundo dados disponíveis no endereço eletrônico da Agência Minas nos últimos dois anos, contabilivas são-se 170 mil castrações, 103 mil cães e gatos identificados com microchips e mais 2 mil atendimentos médico-veterinários em todo o Estado. Apesar do avanço de políticas públicas nessa área, muito ainda há de se evoluir para a garantia do bem-estar animal e da sociedade. De fato, é crescente o número deles em situação de rua. Além disso, sua reprodução acontece de forma exponencial, ao passo que as políticas públicas de controle populacional ainda não são suficientes para desacelerar o abandono animal. Vale lembrar que, de forma extraordinária, a adoção de animais cresceu 400% durante a pandemia da Covid-19, no primeiro trimestre de 2020. conforme dados da União Internacional de Protetora de Animais, especialmente por pessoas que nunca possuíram nenhum animal de estimação. Em contrapartida, ao longo dos anos seguintes, houve um aumento do índice de abandono de animais devido a dificuldades de seu sustento ou falta de vocação para a função de tutor, entre outras razões. Importante salientar que o ato de adotar um animal, além de ser gratuito, é uma oportunidade de acolher um ser vulnerável e de permitir que ele tenha a chance de fazer parte de um lar e de conviver com outros indivíduos. Dessa forma, diminui-se os acidentes de trânsito com o envolvimento de animais, a transmissão de zoonoses, maus-tratos e reprodução indesejada da espécie. Destacamos ainda que, ao se tratar da proteção da fauna doméstica, é importante o papel de todos os entes nesse processo. Tutores, Estado, municípios, órgãos de controle, toda a sociedade. Por essa razão, medidas que busquem a conscientização sobre a importância da adoção responsável de cães e gatos se somam aos esforços da política pública de controle populacional desses animais. Desse modo, a proposta em exame se coaduna com o movimento crescente da sociedade de proteção e controle populacional dos animais domésticos. No entanto, entendemos que a temática não demanda nova norma, uma vez que existe a Lei nº 21.970, de 2016, que dispõe sobre proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. Em seu artigo 1º, inciso 4º, dispõe sobre a obrigação do Estado de promover campanhas educativas com a conscientização acerca dos benefícios da adoção de cães e gatos em sintonia com o conteúdo da proposição em tela. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 103, de 2023, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Acredescenta-se dispositivo na Lei nº 21.970, de 16 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Fica acrescentado à Lei nº 21.970, de 16 de janeiro de 2016, o seguinte artigo 8º B. 8º B. Os pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos congêneres ficam obrigados a fixar em local visível ao público cartaz que promova, incentive a adoção responsável de animais. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Sala de comissões, do 22 de maio de 2024, a relatora. Obrigada, deputada. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Projeto de Lei nº 781, barra 2023, em primeiro turno, de autoria dos deputados, delegado Cristiano Xavier e Antônio Carlos Arantes, que institui a campanha de incentivo à instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais, no âmbito do Estado e da outras providências. Indago a relatora, deputada Bela Gonçalves, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidenta. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Está bom. Parecer em primeiro turno do Projeto de Lei nº 781, de 2023. A proposição em análise de autoria dos deputados, delegado Cristiano Xavier e Antônio Carlos Arantes, institui a campanha de incentivo à instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais, no Estado e da outras providências. Em exame preliminar, a Constituição e Justiça concluiu, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma substitutiva nº 1, que apresentou. Vem agora a proposição a essa comissão para que sobre ela seja emitido parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, oitavo do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto em exame pretende instituir a campanha de incentivo à instalação de fossas sépticas biodigestoras nas áreas rurais do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de estimular o tratamento ambientalmente adequado de dejetos humanos nas propriedades rurais e urbanas, desprovidas de acesso à rede coletora de esgoto. A proposição define como fossa séptica biodigestora a estrutura de esgoto sanitário própria para o tratamento de dejetos humanos por meio da biodigestão e estabelece diretrizes para campanhas que vierem a ser desenvolvidas sobre o tema. Também dispõe sobre ações que seriam de competência dos municípios, tais como a incentivação à instalação de fossas sépticas biodigestoras em propriedades de agricultores familiares ou empreendedores familiares rurais, o estabelecimento de parcerias e o desenvolvimento de análises de viabilidade de custeio público para isso, o fomento ao uso da fossa biodigestora como sistema alternativo para comunidades situadas em ambientes de difícil acesso e instalação de rede coletora de esgoto. Em análise preliminar, a CCJ não observou o empecilho quanto à iniciativa parlamentar para deflagar a matéria, nem quanto à competência legislativa sobre o tema. Não obstante, ponderou que a elaboração e execução de campanha, plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do Poder Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais ações. Assim, no intuito de preservar parte do escopo da proposta, apresentou um substitutivo que introduz na Política Estadual de Saneamento, Lei nº 11.720, de 1994, diretriz específica para o fomento à instalação de fossas céticas nas propriedades rurais e urbanas desprovidas de acesso à rede coletora de esgoto. Quanto ao mérito, cumpre observar que, na história do saneamento no Brasil, as demandas de áreas mais urbanizadas e economicamente viáveis para a instalação de infraestrutura sempre receberam mais atenção do poder público. Nas zonas rurais, a necessidade tem sido preteridas, com o predomínio de ações isoladas. Essa situação fica evidente por meio de dados do Programa Nacional de Saneamento Rural. Segundo eles, nas áreas rurais, 24 milhões, 59,5% das pessoas, não possuem abastecimento de água adequado. 22 milhões, que correspondem a 79,42%, não contam com cobertura suficiente de esgotamento sanitário. E 30 milhões, 76,6%, não têm acesso à coleta apropriada de lixo. Assim, a ampliação do atendimento por esgotamento sanitário em áreas rurais apresenta um desafio significativo. Na mesma linha, falta de tratamento adequado dos dejetos nas regiões pode levar à contaminação do lençol freático, solos, corpos d'água, prejudicando a saúde pública e o meio ambiente. Diante das especificidades do território rural, o saneamento básico nesses locais deve ser planejado e implementado de forma direcionada. Dificilmente uma rede coletora de esgoto que funcione em áreas urbanas adensadas será a melhor solução para a área rural, onde há a menor concentração de casas e moradores. Não obstante, é possível transformar a realidade do serviço de saneamento básico na área rural por meio de investimentos em soluções adaptadas de baixo custo, com tecnologias que facilitam a implementação de sistemas de tratamento de esgoto nesses ambientes. Nesse contexto, a força cética biodigestora é uma alternativa muito interessante para o tratamento de esgotos sanitários em regiões rurais, pois trata-se de uma tecnologia simples, compacta e de baixo custo. Não apresenta alta eficiência, principalmente na remoção de patogênicos e substâncias dissolvidas, mas produz um efluente razoável que pode ser encaminhado mais facilmente a um pós-tratamento ou destino final. Na verdade, as grandes vantagens das forças céticas, em comparação com outras opções de tratamento de esgoto, são os baixos custos e a simplicidade da sua construção e operação. O princípio do funcionamento da força cética biodigestora é a decomposição anaeróbica, isso é, ausência de oxigênio, realizada por um conjunto de micro-organismos presentes no próprio esgoto. Sobre condições adequadas de temperatura, tempo de permanência no sistema e nutrientes, os micro-organismos consomem a matéria orgânica e transformam o esgoto bruto em afluente, esgoto tratado, metano e gás carbônico. Ressalva-se que apenas esgoto dos vasos sanitários pode ser encaminhado para fossas biodigestoras. O afluente de pias e ralos deve ter outro destino, pois contém sabão e detergente, que mantém os micro-organismos responsáveis pela decomposição, matam, decomposição dos dejetos. O modelo de fossa cética biodigestora, muito utilizado no meio rural, é desenvolvido pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Ele é composto por três caixas de fibra de vidro, e aí vai. As fezes dos ruminantes contêm uma seleção de bactérias que aumentam a eficiência e potencializam o tratamento do esgoto, residem em odores e auxiliam na qualidade efluente do sistema. Assim, as fossas biodigestoras configuram uma tecnologia adequada às especificidades das áreas rurais, tendo em vista sua viabilidade técnica e econômica diante da realidade dessas comunidades. Vale relembrar que o Marco Legal de Saneamento Básico, 14.026, de 2020, estabelece metas para a universalização desse serviço. Assim, somos favoráveis à tramitação do projeto, porém, tendo em vista a relevância da matéria, apresentamos o substitutivo número 2, com o objetivo de instituir a política de incentivo à instalação de fossas céticas biodigestoras em áreas rurais do Estado. Conclusão. Em fácil exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, 781, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo 2, a seguir redigido. Querem continuar? Não, porque ainda tem que ler o substitutivo. Ah, é? Tá bom. Obrigada, deputada Bela. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Porra, gente, fiquei lendo aqui as técnicas de decomposição. Fica suspensa a reunião por alguns minutos, em virtude de votação no plenário. 6.576, barro 2024, em turno único de autoria da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais, que requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que a empresa apoie e participe da transição das charretes de tração animal para veículos elétricos nas cidades de Tiradentes e Caxambu. Em votação, o requerimento. As deputadas e o deputado que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Peço ao deputado Adriano para fazer leitura dos requerimentos. Requerimento e comissão de número 8.753, barra 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputados e deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do CET do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Minas, seja encaminhada a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedindo informações sobre quantitativo de barraio no Estado, questão em conformidade com a resolução ANM nº 95, de 2022, com a inscrição da projeção da capacidade máxima para recebimento de ar de chuva em milímetros por hora. Deputado estadual, Bela Gonçalves, Beatriz Serqueira, Tito Torres. Requerimento e comissão de número 8.754, barra 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Os deputados e deputados que subscrevem, requer que a vossa excelência, nos termos do artigo 233 do CET do Regimento Interno, seja encaminhada ao chefe de gabinete militar do Governo do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações com substanciado em relatório contendo a descrição da quantitativa e qualificativa da estrutura do órgão de âmbito estadual dos municípios, incluindo a estrutura física, logística, viaturas, equipamentos, quadro pessoal, número de abrigos próprios conveniados ou de municípios com suas capacidades de localização, bem como sobre o investimento financeiro realizado a partir de 2019, indicado daqueles realizados diretamente com recursos do Estado e também aqueles em outras fontes, assim como sobre o atual orçamento para a defesa civil com amplo tamanho de valores percentual executado até então. Outro sim, informa-se que os quantitativos de todos os ídios acima estão adequados, suficientes e, caso negativo, quais são as ações e investimentos necessários para que se desenvolvam com efetiva e qualidade atribuições legais e competentes da defesa civil mineira. Deputada Estadual Bela Gonçalves, Deputada Estadual Tito Torres, requerimento em comissão de número 8.738, barra 2024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a deputada que subscreve requer nos termos o artigo 103 do terceiro do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulação com a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, CMAA, pelo Prêmio de Celo Verde de Responsabilidade Ambiental, ofertado pelo Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que reconhece o compromisso da empresa que possui as práticas ambientais exemplares e que lidera a busca na promoção da sustentabilidade e da justiça social, atestando responsabilidade nos critérios águas e efluentes, energia, matérias-primas, emissões atmosféricas e educação ambiental, o que reflete uma gestão inovadora, eficiente e sustentável. Requerendo que seja dada a ciência dessa manifestação a José Francisco de Fátima Santos, na rodovia BR-050, sem número, que irão 116, Zona Rural de Uberlândia. Deputada Estadual Maria Clara Marra. Requerimento de comissão de número 8.869, barra 2.024. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Social, o deputado que se subscreve e requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do A do Regimento Interno, seja encaminhada à Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e à Superintendência do Instituto de Patrimônio Histórico e Artista Nacional em Minas Gerais, OIFAM, em Belo Horizonte, pedindo providências para suspender o licenciamento da atividade de projetos em Minas Limeiras, no município de Prudente de Moraes, da propriedade da empresa de Sandra Mineração Limitada. Deputado Estadual Tito Torres. Esse aqui não tem número não, viu? Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As deputadas que subscrevem, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro do A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Chico Mendes, de conservação de biodiversidade, ICMBio, pedindo providências para realizar os estudos necessários e dar celeridade à criação do Parque Nacional do Peixe Bravo nos municípios de Riacho dos Machados, Rio Par de Minas, Grão-Mangol, Serra Anópolis de Minas, Monumento Natural do Picos do Sucuruí, Formosa, em Monte Azul, Santo Antônio do Retiro e Espinosa. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Esse aqui também não tem número não. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado que subscreve, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Chico Mendes, da conservação de biodiversidade, ICMBio, pedindo de providências para dar celeridade à criação e implantação da reserva extrativista Tamanduá, na região norte de Minas Gerais. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Requerimento e comissão. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As deputadas que subscrevem, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhada ao Instituto Estadual de Floresta, o IEF, pedindo de providências para fortalecer a gestão e aumentar os recursos destinados à atividade de conservação ambiental no âmbito da reserva de biosfera da Serra de Espinosa. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As deputadas que subscrevem, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do sexto do Regimento Interno, seja realizada a visita aos mananciais de águas abrangidos pela Estação Ecológica de Feixos e pelo Parque Estadual da Serra do Rola Moça, no município de Belo Horizonte, para reconhecer e debater a relevância dessas áreas para o abastecimento público e para a proteção de biodiversidade na região metropolitana de Belo Horizonte. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As deputadas que subscrevem, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Ministério do Turismo, pedindo providências para que promova e divulga o ecoturismo na reserva biológica da Serra dos Pinhaços. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. As deputadas que subscrevem, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 103 do terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, o ICMB, o pedido de providências para elaborar os estudos que subsidiem a recategorização da área do Parque Nacional de Semprevidas, localizados nos municípios de Bocaiúva, Buenópolis, Diamantina, Olhos d'Águas, em categoria de Unidade de Conservação de Grupo de Urso Sustentável, tendo em vista a presença da Comunidade Internacional no local. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Leninha. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado que subscreve, requer que, em vossa excelência, nos termos do artigo 100 do quinto Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a supressão e o corte de árvore de forma inscriminada no município de Belo Horizonte, bem como dificuldade em manutenção de mudas plantadas, com compensação a esses cortes. Deputado Estadual Bela Gonçalves. Está doida? Queria me apagar aí. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deputado que subscreve, requer que, em vossa excelência, renocente do artigo 100 do quinto, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública, em conjunto com a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, para debater o projeto de lei de número 754, 2015, 1872, 2023, que dispõe sob a autógrafo coletivo do direito de uso de recursos hídricos, políticas estaduais de agroagricultura e regalos sustentáveis em Minas Gerais. Deputado Raul Belen, deputado Tom Casarantes, deputado estadual Maria Clara Marra. Excelentíssimo senhor presidente. Deputado que subscreve, aqui é que eu vou ser lendo o sempre do artigo 100 do quinto e do regimento interno, sem realizar audiência pública, para receber e discutir relatórios de inspeções semestrais de estrutura de barragens, de março de 2024. Este é o que meamento da 11ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que debateu as medidas de monitoramento e segurança adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, com relação aos riscos de ocorrências e eventos climáticos extremos em Minas Gerais, e a destinação do deputado estadual Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O deputado que subscreve requer que a vossa excelência, no termo do artigo 100 do quinto e do regimento interno, seja realizada audiência pública, para debater o balanço da situação da descomunicionamento das 32 barragens alteadas à montante. Este é o encaminhamento da 11ª reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que debateu as medidas de monitoramento e segurança adotadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com relação aos riscos de ocorrência em eventos climáticos extremos em Minas Gerais e a destinação do orçamento do Estado de recursos para prevenção e entendimento da população no caso de desastre. Deputado estadual Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado que subscreve, requer que o vossa excelência nos termos do artigo 100 do 6º do regimento interno, seja realizada visita à região do entorno do Mineirão, no município de Belo Horizonte, para verificar as intervenções que estão sendo feitas para realizar em evento automobilístico de stopcar. Deputado estadual Bera Gonçalves. Deputado estadual Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Deputado que subscreve, requer que o vossa excelência nos termos do artigo 100 do 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater as ameaças e prevenções do Parque Nacional da Serra da Cantarela em função do licenciamento do projeto Apolo Novo Conceito de Empresa da Vale. Deputado estadual Bera Gonçalves. Obrigada, deputado Adriano. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. As deputadas e o deputado que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Indago a deputada e o deputado se há mais alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sobre a mesa, relatórios das visitas realizadas por esta comissão em 16 de 10 de 2023 ao Monumento Natural Estadual Serra da Moeda, Mona, no município de Moeda. E em 27 de 11 de 2023, a obra de captação do Rio Paropeba e a comunidade rural de Ponte das Almorreimas, no município de Brumadinho. Indago a relatora, deputada Bela Gonçalves, se está em condições de proceder à leitura dos seus relatórios. Estou sim, presidenta. Com a palavra, a deputada Bela. Certo. Eu vou ler um resumo dos requerimentos, dado a avançar da hora. O primeiro relatório de visita técnica. A comissão visitou o Monumento Natural da Serra da Moeda, Mona, nos municípios de Moeda e Itabirito, em 16 de outubro de 2023, com o objetivo de verificar as condições e os instrumentos existentes para a garantia de preservação da unidade de conservação. Os participantes foram por via pavimentada até as torres de transmissão de energia elétrica, cujos terrenos pertencem a Gerdau. Dali, desceram caminhando até a borda sul. A visita reforçou a compreensão de parlamentares e visitantes sobre a relevância ambiental, hídrica e paisagística e cultural da Serra da Moeda e permitiu uma percepção mais apurada da ameaça que a atividade mineradora impõe à sua proteção. Em especial, chamou a atenção para a necessidade de se avançar na discussão sobre a implementação do corredor ecológico entre o Monumento Natural da Serra da Moeda e a Estação Ecológica de Aredes. A sequência da atuação parlamentar ligada ao tema envolveu a apresentação e tramitação de diversas propostas de requerimento que estão no relatório completo. É isso. Vou ler o outro, porque a gente aprova os dois. O outro relatório de visita técnica, com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a requerimento da deputada Bela Gonçalves, foi ao município de Brumadinho, no dia 27 de 11 de 2023, para verificar o andamento da obra da nova captação de água no Rio Paraopeba e visitar a comunidade local de Ponte das Almorreimas. A visita cumpriu a sua finalidade de dar sequência ao acompanhamento das obras da nova captação de água no Rio Paraopeba, no município de Brumadinho, e de monitorar a reparação à comunidade rural de Ponte das Almorreimas. Cabe agora à comissão continuar acompanhando o tema no campo de sua competência regimental. Sala de comissões, autora, deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputada Bela. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera os relatórios aprovados e solicita sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Obrigada.